Gente, então eu tenho a honra de receber meu querido amigo Luiz Giannini, que é um mestre maravilhoso, ele é a esposa dele, a Cida, um grande beijo pra ela. Giannini, nós estávamos falando agora sobre reiki, eu estava perguntando pra ele, eu quero que a gente comece a nossa entrevista com isso, perguntando se ele faz reiki pra ele todo dia. Bom dia, bem-vindo Luiz Giannini. Bom dia Simone, é uma alegria imensa estar com você novamente, faz tempo a gente não se encontra, desde o ano passado. Eu falei, você continua jovem, eu perguntei, é o reiki, eu preciso começar a aplicar nas minhas ruguinhas. O reiki pra mim é uma coisa que faz parte integrante da minha vida, 24 horas por dia, eu não consigo fazer nada na minha vida, do momento que eu abro meus olhos, quando eu acordo de manhã e espero acordar diversas vezes ainda, né? E durante o dia todo, é tão automático isso em mim, porque eu desenvolvi uma técnica em mim, inclusive eu ensino isso aos meus alunos, a nos tornarmos o próprio reiki, a própria energia, a própria simbologia do reiki. E então automaticamente isso se processa no nosso organismo, seja no nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual. Então é uma coisa tão automática que qualquer lugar que eu vá, o reiki está presente comigo. Todas as coisas que eu toco, o reiki está presente comigo. Então é uma energia maravilhosa, não só o reiki, né? Mas essa energia um pouco agora superior ao reiki que nós vamos tratar hoje no nosso programa, que é o Karuna. Pois é, hoje a gente então vai falar do Karuna, do Teramai, Iniciação Egípcia e Ode. Então, quem pode fazer esse curso de Karuna é quem já pelo menos fez o nível 2 de reiki. Sim, 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 porque a gente só consegue se conectar com essa energia através da energia do reiki. Então o reiki é assim, se nós fazermos uma analogia com o nosso ensino educacional, o reiki seria a nossa escola básica, os nossos cursos básicos. O Karuna, ele seria a faculdade. Só que você só pode fazer a faculdade quando você tem o básico, né? E o Karuna e o reiki é mais ou menos fazendo essa analogia. Então, para quem possa fazer, quem já é reiki 2, no mínimo, reiki 3, mestres de reiki, e daí para frente. Então a gente vai trabalhar o Karuna, o que ele é? Ele desenvolve em nós a compaixão. Que lindo. Ele trabalha em nós a eliminação dos nossos sofrimentos. Ele vai buscar a raiz dos nossos sofrimentos, das nossas atribulações, de todas as nossas amarguras, mágoas, que nos traz tanto problema na nossa vida. Principalmente a mágoa. Nós não sabermos trabalhar com a compaixão. E a mágoa é um dos casos das doenças mais comuns de hoje, que inclusive o câncer, né? Principalmente ele, né? É, justamente. E as pessoas fazem uma confusão muito grande sobre compaixão. Compaixão não é você ter piedade, pena dos outros, você fazer as coisas para os outros. Compaixão é você ter o amor incondicional. As pessoas também, dificilmente as pessoas sabem o que quer dizer o amor incondicional. O amor incondicional é aquele amor que você não tem condições para praticar. E o que a gente ensina muito é isso, né? Só nós temos a capacidade de amar. Então eu não posso fazer ninguém me amar. Sim. Então, como eu posso escolher quem eu amar, é uma escolha nossa também. E o amor incondicional, em primeiro lugar, é respeitar nós, os nossos desejos, as nossas vontades, o que nós somos, aceitarmos o que nós somos e aceitarmos as pessoas da forma que elas são. Infelizmente, o que nós fazemos a vida toda, como nós fomos educados, fomos condicionados, é nos moldarmos ao que as pessoas querem e nós moldarmos também as outras pessoas como nós queremos. E isso causa, sabe o que? Doença autoimune. Né? Que o câncer é uma delas. Também, né? Um monte de gente com doença como lúpus e outras coisas, porque a gente fica achando que a gente não é a gente, não pode ser a gente. E a gente começa a se atacar, né? É, porque toda vez que surge uma doença no nosso corpo físico, ela é causada por quê? Pela nossa desistência da nossa essência. Nós bloqueamos o nosso, a nossa condição essencial que Deus criou, que a vida nos criou, para agirmos na formatação que as pessoas nos querem. Como nós não confiamos em nós, não damos atenção em nós, o que nós fazemos? Nos submetemos aos caprichos das pessoas, achando que as pessoas gostarão mais de nós. Olha que trama, é uma trama que a gente cria na nossa vida e a gente não percebe que só se reverte contra nós. Então, quando nós começarmos a ter consciência da compaixão, do amor condicional, de buscarmos as causas, as raízes das causas dos nossos sofrimentos, e o Karuna nos proporciona muito isso. Que lindo! Nós acharmos as causas, né? Nós vamos encontrar com certeza. Então, a gente tem lá, a gente vai trabalhar muito com, porque Buda ensinava muito o Karuna aos seus discípulos, isso há seis mil anos atrás. Que lindo, eu não sabia disso. Karuna quer dizer, dentro do budismo, a lei da compaixão, ou a compassividade. O Buda já ensinava isso aos seus discípulos, né? Então, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com as quatro verdades do Buda, trazida aos dias de hoje, numa linguagem metafísica, onde nós vamos buscar as causas dos sofrimentos, como nós desenvolvemos esses sofrimentos na vida, como nós eliminamos o sofrimento da nossa vida, e trabalharmos os oito caminhos que o Buda nos ensinou, chamado o caminho óctuplo. É maravilhoso, é uma coisa assim, que o nosso tempo é muito curto, não dá, né? Nossa, eu tô assim encantada, você tá falando também tanta coisa, que lindo isso. É muito gostoso. Porque, falando agora desses meninos da caverna, quando a gente vê eles lá sentadinhos, são todos budistas, sentadinhos, quanta compreensão tinha ali, e quanta compaixão eles despertaram no mundo inteiro. E pra eles mesmos, né? É. Primeiramente, é autocontrole. Quando nós temos isso em nós, quando nós desenvolvemos a compaixão, é que assim, nós aprendemos a ter dó e piedade dos outros, e ter dó e piedade é nós não acreditarmos na bondade de Deus. Verdade. Eu acho que Deus nos incumbiu de consertar ou resolver todos os problemas dos outros, e não é dessa forma. A compaixão nos diz assim, é triste, mas não é meu. Eu sei que é duro falar isso, é uma frase muito, muito, muito dura, mas é real. É verdade. É triste, mas eu não tô passando por aquilo. O que eu posso fazer para ajudar? Eu só posso ajudar dentro do meu alcance. Não adianta eu falar assim, Mônia, eu preciso da sua ajuda, eu quero um milhão de dólares agora. Caramba, se você não tem, você não tem condições, como é que você vai me ajudar? Mesmo você querendo, dentro da cultura que você tem, de ajudar as pessoas, de ser solidária, como é que você vai me ajudar me dando um milhão de dólares? Pois é. Mas isso que vai resolver a minha vida, não é você me dar uma palavra. Você percebeu? Aí você vai dizer, Mônia, é triste, eu sei que você está precisando, mas o problema é teu, não é meu. Realmente, essa é a verdadeira compaixão. É nós termos consciência da capacidade de nós, da possibilidade de nós ajudarmos as pessoas. Não é simplesmente sair correndo ajudando. Muitas vezes nós atrapalhamos o desenvolvimento das pessoas, né? E se a gente estiver muito em família, nós atrapalhamos o desenvolvimento. Criamos lá, entre aspas, criei um monstrinho, lembra? É verdade. Isso. É, começa lá na mais tenra idade. É verdade. Uau! Bom, então esse curso de Caruna. Caruna também, a gente faz, é um símbolo também? Sim, sim, sim. Como ele tem também diversas possibilidades de nós resolvermos as coisas, que você vê, tem situações que nós podemos buscar traumas infantis, né? Lá da infância, aquelas coisas que nós, nos criaram muito traumas por violência, por abusos. Isso nós trazemos lá, está lá guardadinho. A energia do Caruna trabalha com isso, né? Trabalha os nossos vícios, para nós sabermos como eliminarmos os vícios. E diversos, não é só fumar, beber, droga. A gente tem milhões de vícios, né? O Caruna nos ajuda a trabalhar. Nossos medos, medos infundados. Para quem, por exemplo, trabalha com florais, tem a floral para medos desconhecidos. Sim. É quase igual, né? Então, o Caruna também trabalha. Para cada situação, nós precisamos do quê? De um referencial, né? E existe a simbologia sagrada também. São mais oito símbolos, né? Porque o Caruna, ele compreende dois níveis, nível 1 e nível 10, onde nós vamos trabalhar todas essas situações. Facinho de trabalhar. É colocar a mão, é que nem o rei. Você faz o rei, trabalha com o Caruna e põe a mão, só mais nada. Que lindo. E o Teramai e a iniciativa? Teramai, a gente chama de rei que da nossa terra. Porque o Caruna, ele trabalha as nossas esferas mais sutis, trabalha a nossa essência espiritual. Quando eu falo espiritual, não é para incorporar caboclo, não, tá? É a nossa essência divina. Ser espiritual é ter a essência divina aflorada. Então, é essa ligação que nós temos entre o espiritual e o físico. Então, o Teramai, ele faz essa conexão. Ele faz essa conexão. E a iniciação egípcia? É uma iniciação egípcia chamada Yod, onde ele abre 100% a nossa intuição. Nossa! Intuição não é só para a mulher. Lógico que não. A intuição é para todos os seres humanos. E o homem que sabe utilizar a intuição, ele tem um handicap fantástico em todas as áreas da vida. Verdade. Inclusive, hoje, as grandes empresas americanas, eles procuram homens chamados com inteligência emocional. Nossa! Que nada mais é do que intuição. Pois é. Ou homens com insights. Os russos fazem muito isso. Né? Só chamam gente top de intuição. E um monte de brasileiro está lá, né? Exatamente. Então, a intuição nos ajuda. É só conhecer um pouquinho e desenvolver. Nós conseguimos desenvolvê-la. E é por nosso próprio benefício. Gente, quanta coisa importante a gente tem na nossa mão hoje, nessa era de aquário maravilhosa, né? Que a gente pode conhecer, que a gente pode usar. Que a gente, para você que não dorme bem, para você que tem depressão, para você que está com algum problema, algum trauma, que não consegue também se resolver. Então, olha quanta coisa bonita que você vai aprender com o Luiz Janine. Esse curso vai ser que dia, de que dia a que dia, quantos módulos, que horas, como vai funcionar? Inclusive, deixa eu fazer uma parte aqui. Para os meus alunos, né? Para os nossos alunos, o meu, da Cida, que ela vai trabalhar junto comigo. Esse curso é meio a meio eu e ela, né? Sempre. Então, é assim. Nós examinamos fazer também um pacotão. E nós fazemos o curso de caruna para quem já é reikiano. E quem já é reiki 3, quer fazer um mestrado de reiki. Ele é um conjunto, né? É um pacotão. Podemos fazer o curso de caruna e o mestrado logo em seguida. Mas o curso de caruna terá maior, de compreende-se, em 8 aulas. São 2 meses de curso. A partir agora do dia 20 do 7, às sextas-feiras. Que delícia. Serão 8 sextas-feiras. Nós temos turmas às 14 horas, das 14 às 16. E a turma noturna das 19h30 às 21h30. Que show! Salva a gente passar mais um pouquinho, conversar, conversar, conversar. Sabe como é que é italiano, né? Parla, parla e vai embora o negócio. Olha, se você me iniciar em reiki 2, daí eu posso fazer esse curso? Pode. É só marcar o dia. Ai, que bom! Quero fazer esse curso. E é um dia que eu posso. Sexta-feira. Sexta-feira, hein? Bom, começa então dia 20, gente, agora de julho. Está aqui o Rodrigo, que é dono do espaço, junto com a Mayara. Espaço Guigo Alves, na Vila Mariana, perto do metrô Ana Rosa, rua Domingos de Moraes, 426, como eu falei, ao lado do metrô Ana Rosa. Telefones, gente, para vocês já anotarem. Esse programa estará disponível no YouTube, no meu YouTube, Simone Arroja Oficial. Vocês têm o YouTube também? Eu tenho também um canal, vai para o meu canal também. Eu posso... Pode, pode falar. Qual é o canal? Não, é Mestre Luiz Giannini. Mestre Luiz Giannini, o seu canal. E Espaço Guigo Alves. Também vai estar disponível esse programa, para vocês pegarem todas as informações. Telefone 2476-8377, 2476-8377, ou pelo celular 949-68-8520. Então, 949-68-8520, ou telefone 2476-8377, Espaço Guigo Alves. Tem site? Tem no Facebook a página da gente. Página, espaço... Espaço Guigo Alves. O Facebook, Espaço Guigo Alves. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem no meu site, simoniarrojo.com.br, e me perguntem do curso de Caruna, Teramai, Iniciação Egípcia e Ode. E eu posso também passar aqui todos os telefones, todos os contatos. Só posso dizer um pouquinho? Pode, pode. Gente, já tem o pessoal lá, após, pode ligar nesse momento, reservar a sua vaguinha, que são vagas limitadas. É, eu sei. E o povo corre, né, Zé Ninho? É um curso muito concorrido. E fora os nossos alunos, né, que há muitos anos eu tenho em média aí 11, 12 mil alunos já formados por nós, né. Então, a gente tem sempre os e-mails, Face, Instagram, então a gente espalha, já a procura está muito grande, né, então nossas vagas são limitadas, então só ligar lá agora e reserve sua vaga. Eba, eu quero. 2, 4, 7, 6, 8, 3, 7, 7. Gente, é uma grande oportunidade de vocês estarem com grandes mestres. O Luiz Janine e a Cida trabalham com isso há quantos anos, Luiz Janine? Há quase 20 anos, 18 anos e pouco. Pois é, muito aluno, muita gente. Muito aluno. E olha, vou falar para vocês, eles fazem um trabalho de altíssimo nível, passam mesmo a informação e também passam essa informação expandida, sabe? Não é só simplesmente você ser iniciado, mas é realmente ter conhecimento, expansão de consciência, que é o que o reiki nos traz. Eu já, eu nunca esqueço, eu já passei por várias situações onde a única coisa que eu podia fazer era um reiki. gente, e olha, levanta defunto praticamente, porque a pessoa está precisando, pessoas no hospital. Eu já falei para vocês de histórias minhas em aviões, onde pessoas começaram a passar mal e dali reiki. Na Índia, uma amiga minha passou mal e eu, na hora, no quarto, duas, três horas da manhã, estava com ela no quarto, fui, fiz um reiki e ela melhorou. Então, é uma coisa tão incrível para a gente e para os outros e para a gente se desenvolver. É uma energia divina, né, Simone? É, é. É o que eu sempre falo, né? O reiki é um presente da vida para o ser humano. E você não se sente carregado quando você usa o reiki. Nunca, é o contrário, né? É, exatamente, quanto mais usa, né? 2476-8377. Janine, um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Mayra. Então, Espaço Guigo Alves, é só vocês entrarem em contato. 2476-8377. Grande beijo a todos. Muito obrigada.